O voucher caminhoneiro de mil reais proposto pelo governo na chamada PEC dos Benefícios não tem agradado a categoria. A Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Abrava, criticou a proposta que chamou de esmola. O presidente da Abrava, Wallace Landin, o Chorão, que coordenou a greve da categoria em 2018, afirmou que a proposta afronta a inteligência da categoria e acreditou de eleitoreira. Eu quero dizer ao governo federal, para transferir um voucher combustível para quem realmente precisa, que é os motoristas que trabalham dentro do município e aqueles também motoristas de APP, taxista, transporte escolar, o motofredista, para eles se resolvem. O rodoviário não vai fazer diferença nenhuma para o rodoviário, não. Não queremos pedidas eleitoreiras, não queremos se tornar pedinte. Landin alega que a medida é temporária e pouco vai ajudar os caminhoneiros. Ele cobrou uma resposta mais efetiva do governo federal com a redução no valor do diesel, algo que, de fato, segundo ele, vai ajudar a categoria. A proposta de emenda à Constituição prevê um voucher de mil reais para caminhoneiros autônomos. Em outra frente, a PEC separa dois bilhões de reais para ajuda aos taxistas, que ainda será regulamentada. Além das críticas de quem pode ser beneficiado pela própria PEC, a proposta deve enfrentar uma batalha judicial. Associações de servidores públicos planejam apresentar ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra a PEC dos benefícios. A medida cria programas como o Paracaminhoneiros e reajusta o valor do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás em pleno ano eleitoral. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.